O Marreco, ele tinha uma pegada que era meio Robin Hood, né, de roubar dos ricos para dar para os pobres, distribuir as riquezas na CDD. O que você lembra das gravações? O que mais marcou daquela época? É, o que mais marcou para mim foi aquele mundo ali diferenciado, né, porque desde pequeno, na minha cabeça, eu queria ser reconhecido, mas não sabia. O reconhecimento viria de tal forma, assim, esse estandarte, essa cor, essa bandeira bem levantada. Quando pintou a oportunidade, que na verdade não pintou para mim, pintou para outros garotos, e eu só me envolvi no começo, porque acho que foi o Luciano Vidigal e foi mais alguém lá no projeto, eu era educador de rua, eu trabalhava com garotos de rua, e eles chegaram com a câmera lá perto de mim e falaram assim, Renato, Renato não, rapaz, o seu trabalho é por aqui? Foi trabalho, então, tem como reunir uma galera aí não? Foi, pô, tem. Reuni uma galera, fizeram a filmagem, logo aí falaram assim, pô, vem cá, tem como você compor essa neca aqui, não? Se criou aqui? Eu falei, ah, já é. E aí, falaram que eu tinha passado, que eu tinha tudo a ver, vai lá na fundição, fazer os cursos, foi onde que eu comecei a conhecer todo mundo, e ali se transformou numa família, né, porque o filme, ele faz isso, né, quando você, você sempre está mudando de família, tá entendendo? Mas você está, o bom que você está conhecendo muita gente, quando você está dentro. E quando o filme foi lançado, pô, eu vou dizer pra você que eu fiquei espantado. Até hoje, eu me sinto espantado, porque eu boto na minha cabeça e falo pros meus filhos, e, assim, falo pra algumas pessoas, eu vou morrer, mas daqui a 100 anos vão falar de mim. Renato, eu queria saber de você e do Alexandre, como é que era a relação de vocês dois no set, né, porque vocês eram irmãos no filme e tal, então, como que vocês se tornaram tão próximos, né, que vocês passam essa relação pra gente no filme também? Como é que eram vocês juntos no set de filmagem? Nossa relação era mais amizade por fora, não do conteúdo, porque a gente se conheceu dentro de um sistema. Então, eu, bem antes, bem antes da gente, bem antes daquela amizade, depois do filme, já tinha uma amizade construída quando a gente começou a fazer os cursos dentro da Fundição Progresso. Então, foi ali, fomos se encontrando, se falando, todo dia mesmo a pessoa, e vai, e aperta a mão, troca ideia, e fala de uma coisa, e fala de outra. E aí, sim, foi tornando, pra mim, até hoje. Verdade. A minha mãe, eu lembro que ela foi atuar comigo, ela falou, pô, como é que eu vou atuar e tal, eu falei, ó, se... E virou minha mãe, hein? Exatamente, até hoje ela fala, até hoje ela fala, cara, até hoje, ela fica lá, pô, e o feijão que queria fazer pra ele e tal, lembra dessa parada? Lembro, lembro. Ela tinha amarrado pra fazer, ela quer fazer um hang aí, e falou assim, ó, vou fazer um feijão, uma comida ali em casa, ela aparece lá, eu falei, já é, até hoje. Até hoje, é, não, eu lembro, eu lembro. E como ela tá? Minha mãe se amarra na tua, ela tá bem, graças a Deus, tá morando lá no Vidiga. Tá lá no Vidiga ainda? Manda um abraço pra ela, manda um beijão, depois, se ela tiver com o telefone, depois tu me passa aí, pra eu poder mandar um abraço pra ela. Pô, ela vai se amarrar, vai ficar felizona, nego. Tchau. 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 Tchau.